Muitas cidades da nossa região contribuíram para a abertura de novos postos de trabalho que levou o Brasil a fechar 2018 com saldo positivo na geração de empregos. Entre os maiores municípios do Vale do Paraíba, Taubaté fechou o ano no vermelho, porém conseguiu reduzir o déficit, atingindo o melhor desempenho após quatro anos. Foram fechados 181 postos de trabalho. Em 2015, no auge da crise, o saldo do município chegou a ficar negativo em mais de 6 mil empregos. Já no litoral norte, a situação é mais complicada. São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba terminaram 2018 com saldo negativo. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Entre as maiores cidades da região, Jacarei se destacou na geração de empregos em 2018 e fechou o ano com saldo positivo de 1.079 postos de trabalho, um aumento de 2,5%. Em São José dos Campos, foram criadas 712 vagas, com crescimento de quase 0,5% na comparação com 2017. Cruzeiro aparece logo atrás com 698 novos empregos, alta de quase 5%. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão gerou em 2018 512 vagas, aumento de 4,20%. Nas cidades menores do Vale, Lorena ganhou 477 vagas, Pindamonhangaba 398 e Guaratinguetá 372. Entre as cidades maiores da região metropolitana do Vale do Paraíba, o destaque negativo é para Taubaté, que em 2018 fechou 181 vagas, queda de 0,25%. No litoral norte, somente Ilha Bela conseguiu fechar 2018 no azul, foram 136 postos abertos e crescimento de 2,08%. São Sebastião sentiu mais fortes os impactos da crise. No balanço do ano, o município registrou saldo negativo de 640 vagas, queda de 3,78% em 2018. Caraguatatuba fechou 33 postos de trabalho, seguida de Ubatuba, com menos 30 vagas. 138 funcionários que ocupam cargos em comissão vão ser dispensados amanhã pela Prefeitura de Ilha Bela, no litoral norte, em cumprimento a uma determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que contestou uma reforma administrativa feita pelo município em 2017. Entre os cargos que vão ser extintos estão os de diretor de departamento, gestor de divisão, assessor estratégico, assessor de gabinete e ouvidor municipal. Com isso, o prefeito Márcio Tenório vai enviar um projeto para a Câmara Municipal, propondo uma nova organização administrativa. Impulsionado pelas exportações, o terminal de cargas de São José dos Campos registrou crescimento de 20% nas operações em 2018. Há quase um ano, a gestão do complexo logístico foi aberta a iniciativa privada como estratégia para ampliar os negócios, entre eles, setores tradicionais como aeronáutico, aeroespacial, petroquímico, automobilístico e de telecomunicações. Pois é, mas com tarifas competitivas, o terminal também pode ser uma boa opção para pequenas e médias empresas que também estão ampliando as exportações. 2019 começou a todo vapor nessa empresa química em Taubaté. No início de janeiro, eles fecharam um contrato com um novo cliente no Oriente Médio. Até o final do ano, a expectativa é exportar até 5 toneladas por mês em produtos de limpeza. A notícia, de fato, veio em boa hora. A gente já exportou alguns anos atrás e aí o mercado vinha parado. E esse ano, a gente começou o ano já com essa possibilidade nova de exportar, de mandar uma amostra para um cliente Israel, que na verdade é um cliente que a gente já atende no Brasil e é um produto que eles se interessaram para a gente enviar para Israel. Então começamos com essa boa notícia. Exportar produtos é um passo fundamental para ampliar os negócios e expandir os lucros. Mas o processo também exige uma série de burocracias que precisam ser cumpridas para não gerar problemas fiscais no futuro. Ainda segundo a empresária, dependendo do volume da carga a ser enviada para fora do país, a contratação de uma empresa especializada faz toda a diferença. Esse trâmite burocrático é grande, desde cotação, então são várias possibilidades, desde envio por avião, navio, carga para liberação, aeroporto, aduana. Então realmente uma pequena empresa não teria condição de atender todos esses requisitos. Nesse momento você tem uma empresa capacitada e ágil é super importante. O mercado de exportação tem ganhado cada vez mais espaço entre pequenas e médias empresas da região. Em 2018, por exemplo, o Terminal de Cargas de São José dos Campos registrou um crescimento médio de 20% nas operações se comparado a 2017. Com capacidade para movimentar até 3 mil toneladas de cargas por ano, em 2018 o terminal processou pouco mais de mil toneladas. Desse total, mais da metade, 590 toneladas eram de produtos destinados à exportação. Na avaliação do secretário de desenvolvimento econômico de São José dos Campos, a região tem potencial para crescer ainda mais. O terminal recentemente foi concessionado e agora nós temos uma empresa especialista na operação do terminal. Então a gente imagina que é natural esse crescimento. É uma questão de prestar um bom serviço, as tarifas são extremamente competitivas. Cada vez mais o terminal de cargas do aeroporto de São José passa a ser uma solução viável. É uma questão de tempo e prestar um bom serviço, esses números só vão crescer. A posição geográfica no eixo Rio-São Paulo, que privilegia o Vale do Paraíba, acaba se tornando um atrativo para que novas empresas se instalem por aqui. Mas o secretário ainda destaca que só isso não é o suficiente. A cidade sempre ganhou com essa posição. Só que o mundo é muito dinâmico, as coisas são muito competitivas, e cidades muito menores e muito menos adensadas ou relevantes do ponto de vista econômico do que a nossa cidade, tiveram crescimentos de empreendimentos logísticos muito maiores do que nós tivemos aqui. É nisso que nós temos trabalhado bastante nos últimos anos, visitando todos os investidores, visitando alguns embarcadores, ressaltando a possibilidade de negócios aqui na nossa região, são áreas disponíveis, uma lei específica, um zoneamento que permite extremamente receptivo a essas operações, um aeroporto que tem muito para crescer, um terminal ferroviário. A gente tem aí o anúncio também do trem intercidades, muito se fala no trem do ponto de vista de passageiros, mas ninguém comenta que ele também será uma malha ferroviária importantíssima na questão das cargas. Então, assim, o futuro da cidade do centro logístico é muito promissor. Ricardo trabalha há mais de 20 anos com o comércio exterior. Segundo ele, a valorização do dólar também tem incentivado a venda de produtos para fora do país, uma experiência que, em muitos casos, acaba sendo um caminho sem volta. As empresas, a partir do momento que elas começam a exportar, elas percebem que o produto tem um desenvolvimento, a coisa funciona muito mais efetiva, muito mais profissional, e isso alavanca naturalmente o movimento do mercado interno. O Vale do Paraíba aprendeu a exportar e as empresas se prepararam muito bem para isso. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito bom pela frente para trilhar e as pessoas estão se aproveitando desse momento no mercado. Um terminal com todo esse potencial, uma pena, né? Que hoje só opera com 40% da capacidade, uma pena. Tem muito mais aí para crescer e expandir. Olha, a semana continua quente na região. Os detalhes no mapa. Em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, a mínima de 15, máxima de 27 graus. Faz 33 graus de máxima amanhã em Jacareí, no Vale do Paraíba. Em Aparecida, a mínima prevista de 21 e máxima de 34 graus. Dia quente e abafado também em Arapií, no Vale Histórico. Os termômetros pegam fogo e registram máxima de 33. No litoral norte, a máxima também é de 33 graus nesta quinta-feira, em Ilha Bela e Ubatuba. Hoje fez 33 graus em Taubaté. Os dias continuam quentes na cidade, com previsão de chuva arada no final da tarde e temperaturas estáveis. Em São José dos Campos, mínima prevista de 21 e máxima de 32 graus nesta quinta-feira. Amanhã faz 33 graus de máxima em São Sebastião, no litoral norte. Agora a gente fala de esporte. Daqui a pouco, o Burro da Central enfrenta o Rio Claro na primeira partida da equipe em casa pela Série A2 do Campeonato Paulista. Embalados pela vitória em cima do Penapulense na estreia da competição, os taubatianos entram em campo confiantes e contam com o apoio da torcida Alviazul para superar o novo adversário e continuar invictos no campeonato. Quem fala ao vivo, direto do estádio do Joaquinzão, é repórter Sandra Riva. Traz mais detalhes para a gente para a partida de logo mais, né Sandra? Boa noite. Oi, Baldin. Boa noite para você. Boa noite, Rose. Para todo mundo que acompanha o Bande Cidade 2ª edição. Pois é, a gente está aqui no Joaquinzão. Ainda não há torcedores no estádio, como a gente pode perceber, porque os portões não foram abertos, mas a gente pode perceber que hoje realmente a expectativa é de casa cheia, porque é o primeiro jogo do Taubaté aqui em casa. Então essa é a expectativa, portanto, para que o Taubaté receba bastante torcedores. Lembrando que o Taubaté vem de vitória aí contra o Penapulense por 2 a 0 e também o Rio Claro, que é o adversário, também venceu por 2 a 0 o Santo André. Então a expectativa de um jogo aí equilibrado. A gente pode ver que alguns jogadores aí do Taubaté, né, já estão fazendo reconhecimento de campo, também estão aqui. Antes os jogadores do Rio Claro também já fizeram esse reconhecimento. E a expectativa, portanto, o jogo começa às 8 horas da noite. Lembrando que esse jogo é importante porque são 16 clubes no total, são 15 jogos de ida com apenas um turno único e quem vencer é finalista, portanto, aí, quem vencer esse campeonato da Série A2 conquista o acesso do Campeonato Paulista em 2020, também vaga na Copa do Brasil. Então essa é a grande expectativa, que o Taubaté continue nesse embalo aí de vitória. A gente volta com vocês aí no estúdio. Valeu, Sandra. Obrigado pelas informações. Obrigada, Sandra. Já imaginou, né, Rose? Taubaté na elite do futebol paulista. O grande sonho aí do Taubatiano. Depois do intervalo, o sistema de compartilhamento de bikes entra em operação em Ilhabela, no litoral norte. E ainda, uma dica para os futuros cineastas da região. Estão abertas as inscrições para o Festival Curta Mazaropi? Os detalhes em instantes, agora às 7h11. Tchau, tchau. Tchau, tchau.